Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, eu sou a Bárbara E essa maravilhosa aqui é a Luísa E aqui é o mesmo dia, tá? Não mudou o dia Ó, temos uma novidade, porque a Luísa ia embora Hoje Eu ia embora, só que esqueceram de mim, né? E tá dormindo nesse momento Então ela só vai embora amanhã Então a gente ainda tem a tarde toda, a noite toda e amanhã cedo ainda Pra ficar juntinha, se deixar o saco E hoje a gente tá indo dar um rolezinho lá no shopping E vamos olhar um presente pro Marco, que a Luísa quer comprar E aí depois eu tenho que ir no supermercado, comprar algumas coisinhas pra dieta Então, bora acompanhar a gente Já deixe o seu like, curte muito o Chupa Delights E se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Seja a gente lá no Instagram, se você ainda não tá te seguindo Pra acompanhar a nossa rotina e tudo que a gente possa lá, beleza? Seja a gente lá no Instagram, se você ainda não tá te seguindo E aí 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 Gente, a gente teve que vir em outro shopping, porque lá não tinha muitas opções Porque era só um kiosque, mas aqui nesse outro shopping tem uma loja específica, né? Uma loja maior, então espero que tenha aqui, senão a gente vai ter que achar em outro... 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 Vai ter, vai ter Eu acho que vai ter Lá tinha tipo assim, uns três opções só e não tava tão legal, mas aqui deve ter Se nós vai ter que ir em um maior ainda Um dia, quem sabe... Ó, ou do Minha Aranha, que ele gosta muito do Minha Aranha... Ou então Bob Esponja, eu acho que Bob Esponja vai gostar muito Você vai ter o tamanho dele? Ele tá bem legal, Bob Esponja tá ótimo para ele ver... O Minha Aranha sempre tem, né? Ai 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 Será do Bob Esponja, né? O Naruto, ali em cima do Naruto Cadê? O que é? E agora? Naruto, né? Eu acho que ele gosta do My Bob Esponja É, mas ele ama vermelho, velho Pega esse do Naruto Olha, gente, a gente viu esse roxinho, o Gosponja que a gente gostou mais do que o azul E tem esse do Naruto preto E agora a Luz tá em dúvida Eu tô em dúvida mesmo Vai ter que levar os dois Eu gostei do Bob Esponja e do Naruto, ó Eu gostei mais desse mesmo Do que esse? Não, eu gostei desse sim Nossa, eu acho esse muito chique, velho Eu tô falando tipo assim, desse e desse, eu gostei desse E desse e desse, eu gostei desse E desse e desse O Marco, ele é mais alegre, né? Porque ele tá muito sério pra ele Tá muito sério mesmo Eu vou comprar esse aqui Eu acho que esse aqui, festidade Eu acho que ele é gostoso Bem colorido, ele adora esse É, e ele nunca teve de cochinela assim coloridão É É Ah, esse é bonito também Tá lindo Esse é bonito Você acha que ele ia gostar? Mas é 46 e 35 45 e 36 Ah tá 43 43 43 43 43 Será que? Olha galera, se vocês escolherem, ó Esse Ou esse Eu acho que ele vai preferir esse Mas Não sei Ó Esse daqui tem a numeração dele Esse daqui só tem uma numeração maior Não tem a numeração dele Agora Ah Ah Que raiva A Lu tá em dúvida Tá em dúvida mesmo Ah, leva aí, você gostou desse Você se apaixonou nesse É, eu gostei muito desse Você vai ficar mais feliz se você dar esse É, então tá bom Uma hora depois Uma hora depois Gente, compramos o chinelo Agora a gente veio aqui no supermercado Compramos algumas coisinhas para o dieta Gelatina É Tomate Aliporó Energético Refruzinho E muitas outras coisas, né? Vou fazer uma receitinha para a barra e tomate A gente não pegou tomate Peguei, peguei Ah, tá bom Chiclete, chiclete E o presente do gome Show 3 horas depois Pessoal, já chegamos em casa Eu estou exausta A Lu está exausta Já vestiu Calma, minha filha Já estou Só depois tirar a maquiagem Agora eu vou guardar as coisas que a gente comprou Aí eu vou fazer um suco de beterraba para a Lu experimentar E ela vai falar se ela preferiu o verde que eu fiz ontem Ou o de beterraba que eu vou fazer hoje E eu vou fazer esse negócio Isso mesmo, galera Nossa, estou muito mal acostumada, viu? Eu sou Porque a Luísa vai embora amanhã E não vai ter mais ninguém para cozinhar E aqui, toda hora que eu preciso comer frango Já tem frango pronto E em casa não tem não Eu tenho que fazer tudo Toda hora Tem lá todo meu franguinho Adorei Muito gostoso Mas eu tenho que passar a receita, né? Ah, eu vou passar Depois, galera Se vocês quiserem que mostrem Como que eu preparo frango e tudo Porque eu não considero receita Eu considero um ótimo preparo, né? Porque receita eu considero quando é alguma coisa tipo Ah, o que você fez é receita Entendeu? Não é modo de preparo É Então é isso Então guardar as coisinhas e assim Gente, eu fiz aqui o suquinho de beterraba para a Lu experimentar Nossa Senhora Eu falei que que aconteceu uma bagunça O que que aconteceu? Será que vado a pia? Hum Visericórdia Não De onde tá vindo isso então? Não entendi não, tá? Tá vazando, ué Mas a pia ainda Ó, velho Isso tinha que acontecer, né? A cozinha tava tão arrumadinha Não, é daqui É Onde que caiu isso? Isso aqui? Nem é daqui Porque a pia entupiu, galera Aí eu falei, não, vou ter que entupir a pia Não, é Só que Cadê pano aí? Não tá saindo nada E nem na gaveta de baixo Não entendi, tá? Não entendi Não Isso não é pé de chão não, cara Peraí Ah, claro que tem Todo meu pai amado Pagar todos os panos, né? Lindo assim, já meus paninhos Porque beterraba não enche Enfim, mas, ó Eu tô Ai, cansada já O que aconteceu? É O suco não ficou tão gostoso Por quê? Faltou um ingrediente Que era o morango E outra É A beterraba Ela já tava um pouquinho mais velha Então, ó Ela Meio que perde um pouquinho o gosto Mas, enfim Dentro das condições possíveis E Considerando que eu estou muito cansada Ficou bom Eu acho que A Luiza pode gostar Então, vamos ver Aham Sim Eu vou gostar, tá? Pode colocar Olha aqui Tá vazando, velho Eu falei que tá vazando Tá vazando do... Da pedra Da pedra Eu falei Mano, que loucura Eu nem conheço, não Nem eu Atividade paranormal Será que tem alguém morto aqui dentro? Não É Foi isso aqui, ó Eu tinha... Eu tinha... O resto eu tinha jogado o negócio Aí tinha... Descido o negócio Não sei Ô, meu pai amado Pode deixar Eu vou pegar mais pano Pode... Esse aqui já era Esse aqui já sujou Pode ir Fazer assim, ó É Porque ele sempre E eu vou pegar mais pano Gasta todos os meus panos Ah, Glória Que doideira Véi Enfim, Lu Experimenta aqui o suco Larga esse trem aí Deixa a pedra vagar sozinha Tchau, 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 tchau Tem que brindar, né? Tchim, tchim Vamos comer Porque eu tô... Nem tô pensando mais Nem tô raciocinando mais Véi, ficou gostoso Por incrível que pareça Que ela falou isso daí tudo Ficou muito gostoso Aham Sim Sabe o que tá faltando aqui? Gelo Só isso É, tá... A água tava quente Vou pôr um gelão Ficou muito bom, sinceramente Ficou muito gostoso Sabe? É a terra É a terra É a terra É a terra Mas, ó O ingrediente que faltava Morango Depois você põe Com morango Que fica mais gostoso ainda Que delícia Mais... Que delícia? Ó Pepino, gengibre Beterraba Cenoura É... Aí Se você tiver morango Usa morango Se não Usa suco clás de morango Pra adoçar Se não tiver também Pode usar qualquer outro Que fica gostoso Que fica gostoso Tá bom? Só isso Tô cansada Mas você falou assim Ah, mas é a mesma coisa do de couve Mas não é Porque a quantidade muda Entendeu? A quantidade dos ingredientes Depois eu te falo Cara, ficou muito bom Ah, então é isso galera É... Que viagem é essa velho? Pelo menos... Não sei mais o que eu faço A minha vida Já usou todos os planos Pelo menos... Aí já acabou Não vai ter mais água pra sair É... Aqui já desceu tudo É... Tentei tirar o máximo que eu consegui Com paninho de negócio Mas tipo assim cara Isso aí aconteceu não Aí o filtro começou a pular aqui ó Aí falei velho vai ser o que beterraba tudo pra cá né Aí a gente desligou o filtro Vou passar mais outro pano aqui Porque a máquina estava lotada de roupa Então vou ter que lavar roupas lotadas Não pegava roupa hoje Pipota pra todo lado Peterraba pra todo lado Me ajuda por favor Pico, eu falei que 300 gramas era muito caro Não, mas não encheu o frego Não encheu Já acabou, já acabou Já parou de chorar Aí Agora essa você joga Ai que fofinho Viu, eu falei 60 gramas Ia dar metade do balde Verdade Já bastante pipoca Hoje é o carbo alto da Alun Então eu vou comer pipoca Eu também amo comer pipoca quando é meu carbo alto Mas não é toda vez que o coach deixa Então... Galera Eu não sei o que que eu faço com esse beterraba aqui Vou mostrar aqui Ainda... Ainda bem que eu falava com a Luiza Ainda bem que era suco beterraba Por que? Se for alguma coisa pedida Nossa senhora Eu ia chorar Porque a nossa casa tá tomadinha Enfim Vou comer também Eu vou comer patinho e o... O... Como que chama? Que a Lu fez? A Lu fez A abobrinha com cebola e tomate pra mim Aí eu vou comer Porque eu tô com muita fome Muita fome Muita fome Vou comer aqui agora Lu, como... Você tem que dar um nome pra sua receita Como que você vai chamar? Ratatou e da Lu Gostei Então eu vou comer aqui o ratatou e da Lu Com patinho E aqui tem 25 gramas de ricota É... Essa ricota aqui não tá com cara muito boa não Aquela outra tava mais cremosinha Vamos ver se vai estar a mesma coisa Não tinha da mesma marca É... As pipocas tá boas Muita menos Tá conseguindo grudar o... Luiz é viciada em sal E quando ela fez naquela panela lá É... Naquela... Como que fala? Pipoqueira E... Sem usar óleo, né? Sem usar óleo, manteiga, nada Então pra grudar o tempero na pipoca é muito difícil Então... E não tem óleo pano, né? E aí... Não gruda mesmo Tipo... O tempero cai, entendeu? Gravidade acontece real Fica tudo embaixo do pote Né? Nossa, nossa mão Mais tarde Gente, fiz um chazinho aqui pra gente agora Pra gente dormir Deixar 5 minutinhos aqui, né? Até ele pegar... É... Todo o sabor Aí eu fiz esse daqui de sossego e tranquilidade Que a Luiza gostou muito Camomila e maracujá Tomar meus suplementos aqui pra dormir, ó Gaba 5-HTP Melatonina e vitamina C mais zinco Ah, também tomei o probiótico já Probiótico Todos vocês encontram lá na Oficial Farm, beleza? Com o combozinho de desconto barfa Vai ter mais descontinho ainda Nas suas suplementações e manipulados, beleza? E... Praticamente agora vou Pra cama Pra dormir Tava meio passando mal Hoje de tarde Mas já tô um pouco melhor E... A mocinha também vai dormir, né mocinha? Vamos tomar nosso chazinho E zarpar pra dormir Que amanhã tem que acordar 5 e meia da manhã Tem muita coisa pela frente Depois vou lavar a Luiza lá no aeroporto Pra encontrar o Gornode Do Vitor Aí ela vai pra Timóteo com o Gornode E eu vou voltar com o Vitor pra cá Então é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já curte, curte muito Chuva de like Se inscreva no canal se você não é inscrito Beijos e até o próximo vídeo Tchau